Ai que medo gente, vocês não estão ligados, eu estou morrendo de medo gente Eu acho que eu passei do limite gente Aqui tem mais uma mochinha loira Gente, olha o meu cabelo Gente, o cabelo é nossa longa gente, olha aí Oi pessoal, tudo bem com vocês, porque comigo tá E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma loucura gente Gente, eu estou pirando nessa quarentena Porque gente, eu não estou saindo de casa Gente, eu não estou saindo de casa Então, eu sei que tem várias tintas de cabelo aqui em casa Mas antes da gente ir pra esse vídeo É deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo ou com uma amiga Então, gente, deixa eu falar e bora para o vídeo Gente, tem várias tintas aqui de cabelo, vou escolher essa aqui Mas eu não vou falar a cor, gente Gente, eu não tinha a luva, então vou pegar a luva de limpar mesmo Gente, eu já separei tudo aqui Eu vou falar essa tinta depois, que cor é, ó Não vou mostrar Nem a marca, porque eu não tô me patrocinando, ó gente Então é essa tinta aqui Também a gente tem um creme aqui dentro, ó Eu vou botar ele pra não ressecar o cabelo depois de pintar Aqui E é oxigenado, gente Oxigenado E, gente, eu vou ter que chamar... Ai, tem dois também de pincel... Não, eu não sabia que tinha isso aqui, gente Nem vi eu pegando Também tem dois pincelos de cabelo Não sei porque que eu peguei dois Mas eu vou usar esse aqui, que é o melhor E também tem um pente Vou ter que chamar minha mãe pra dividir meu cabelo, gente Ó, mãe! Vem dividir meu cabelo! É assim que a gente resolve as coisas, gente Tá gravando? Tô Gente! Hashtag Isa é doida Hashtag Isa é doida Deixa eu fechar aqui a janela Para aí, gente Ó, você tá muito ruim esse ângulo de gravação, não, tá? Ah, tá Ah, tudo bem Aqui que manda no cadar ela mesmo, né? Não vou me meter Gente, se esse cabelo cair... Não vai cair, não vai Se esse cabelo cair... Faz muita coisa Faz muito, muito tempo Segura a piranha aqui Gente, eu vou dividir esse cabelo agora, tá? Vai doer Tu já falou a cor que tu vai pintar ou não? Não Ah, que mano do céu Ó, surpresa Gente, quanto tempo que esse cabelo não vê Um pente, ó Meu Deus Gente, eu vou cortar Nós dividimos o cabelo da Isa, ó Ela vai pintar sozinha, mãe Porque essa garota é meio doida Eu digo que ela... Ó, o cabelo tá loiro embaixo Bem loiro, gente Eu não mexeria Que cor será que ela vai passar, hein? Não vou falar, né? Ó Ah, mas não dá pra ver pela caixa Ah, mas tem tinta na caixa Ah, tá Então tu vai fazer a misturinha? Vou Então bora fazer a misturinha Gente, então eu vou lá Vou sentar nessa cadeira aqui Pra não sujar Que essa cadeira já é... É meio da tinta Lembrando que, ó Não é responsabilidade minha O que tá acontecendo, tá? Ela não quis me ajudar Ela disse que ia fazer sozinha E aí... Eu tô indo, tá? Também vai ser surpresa pra mim Gente, já tá tudo aqui A mãe já foi embora Eu tô aqui sozinha Então vamos começar Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês assim, tá, gente? Não vai tá totalmente bom Porque eu tô fazendo só com a mamãe É, gente Eu vou desligar e já volto Então, gente Vamos lá Aqui, ó Gente, eu acho que eu vou... Deixar um pouquinho aqui Que eu vou fazer um negócio depois Aqui eu já botei, gente, ó Vou pegar essa parte aqui Desse pincel que eu não vou usar Pra jogar pro pote, né? Gente, olha Que cor vocês acham que eu vou pintar, ó Olha, gente Eu vou jogar E vocês vão tentar adivinhar, tá? Vou jogar bastante Pra ficar bem rosa Não! Não, não! Gente, meu Deus Eu sou muito burra, cara Você já sabe Porque eu já falei a cor, né? Olha, eu joguei tudo isso aqui mesmo Porque eu quero bem rosa E bem bonito Meu cabelite, ó Não quero manchar nada, gente Olha, gente A gente devia pegar uma colher, né? Uma colher eu peguei Não tem colher, gente Mas tem escova Ai, gente Ainda que eu vou botar isso aqui Essa buzinha é muito velha, tá, gente? Então Eu tinha ela Quando eu tinha sete anos de idade Tá caindo aqui, meu Deus Gente, eu não sirvo pra pintar cabelo, gente Olha isso Minha blusa, ó Aqui, ó Já tô me vendo sujando Essa mesa branca, gente Meu Deus Isso daqui, ó, gente Isso aqui vai me ajudar Uma escova Aí sim, né, gente? Então, gente Chegou a grande hora Vou botar vocês num ângulo melhor, meu Deus E vocês aí Deixa eu ver Assim fica melhor Ó, gente Tá aqui Eu misturei bem, ó Gente, que medo, gente Olha minha blusa, gente Rosinhas Eu vou fazer uma loucura no meu cabelo Tô botando a tinta da escova aqui na... No pincel, gente Não sei por que eu tô falando, gente, tá? Ó, gente Primeiro eu vou pegar o primeiro fiapo Eu acho que isso aqui, gente Nem sei se eu vou pegar na cor... Ai, esqueci de botar a luva Sou uma anta Lu, pro contrário Deu Agora vai, gente Agora vai Tô deixando vocês curiosos, né? Mas agora vai Ai, deu Ó, gente Ó, eu quero que vocês peguem medo Deixa eu focar Eu não sei pintar, gente Deixa eu escovar Essa luva aqui é nova Ai, que medo Que medo Meu cabelo cai Eu não botei a oxigenada Merda Merda, merda, gente Acabei de lembrar que eu não botei a oxigenada Acho que vou botar vocês aqui Ó Meu Deus do céu A gente vai me matar Na verdade eu não sei porque Nem sei o que você quiser A oxigenada, gente A mãe se botou botar Pra mim não botar mesmo Porque ela não me explicou pra quê Tô nervosa, tá, gente Me desculpa aí Mas eu tô nervosa Sujei a mesa Meu Deus Gente, eu não tenho esse quarto hoje Não pode sujar nada Ó, gente Eu vou estar vocês num ângulo melhor agora Gente, mudeu o ângulo Vai ficar melhor pra vocês E ali tem um espelho pra mim não sujar Porque olha aqui, gente Olha Vocês estão olhando, né? Então vamos lá Vou botar minha Luvitch aqui De limpar a casa Porque eu não tenho luva de cabelo, não Então vamos lá, gente Ai, gente Tem um cabelo aqui Eu tô com medo Olha, gente Eu tô com medo do meu cabelo cair, gente Tô Mas eu não vou desistir? Não vou, né, gente Porque eu tô pintando meu cabelo de rosa faz tempo Ó, tem uma mão churta na minha testa ali, gente Tá vendo? Gente, não façam isso em casa, tá? Por favor Olha, gente Ai, gente Eu tô achando meio estranho, gente Olha, gente Tô pintando Não vem reclamar Porque eu não sei pintar cabelo Ai, gente Tô com medo do meu cabelo cair Tem um monte de churta de cabelo aqui na minha mão, gente Que medo Ai, eu acho que eu já vou tirar, gente Acho que meu cabelo tá caindo, gente Gente, olha isso Achei de cabelo na minha mão Gente, eu voltei aqui Mas era só apiar Porque cai sempre a vez que eu pinto Então A minha mãe veio aqui Eu falei Perguntei se estava caindo cabelo Eu coloquei não Tá, é normal Eu não sei pintar cabelo, não Acho que a minha já tô fazendo Que é tudo errado Então, gente Então, né Então Mas meu cabelo tá aí, então, né Eu só falo isso Não ligue para o barulho de fundo, tá, gente É minha casa natural, né Gente, mas olha isso Gente, olha agora que eu percebi Que ainda é mais estar aqui Eu tô tentando tirar a mão de tá saindo, gente Tá, gente Eu vou me dar um foco na minha blusa Olha isso Você vai ficar aí Fica aí, gente, tá Eu vou abaixar a blusa Porque eu sou muito pequenininha Gente, olha a minha blusa, tá Gente, eu tenho uma novidade muito boa para dar para vocês Eu vou fazer aula de nadação, gente Eu vou para a aula experimental amanhã Tomara que eu goste, né, gente Eu sempre quis fazer aula de nadação Peraí, gente Tá, gente Eu sempre quis fazer aula de nadação E a mãe hoje perguntou Eu ainda quero fazer aula de nadação Claro que eu falei que sim, né, gente Porque eu sempre quis fazer E vai ser meu primeiro dia amanhã, gente Então, será que vai dar certo? Gente Se vocês querem ver o vídeo fazendo nadação É só deixar bastante like Que eu vou entender isso como um sim Gente, eu já tomei banho Vou te arrumar com a minha roupa Já saquei meu cabelo Já fiquei enxapimido Você tem que começar a enxapimido tomada, gente Já tomei banho, já saquei o cabelo E vamos ver o resultado, gente Olha E é um É dois É três E... Olha, gente O cabelo ficou assim Calma aí O cabelo ficou assim, ó, gente Acho que não vai ficar assim, é Eu amei, gente Eu não sei como é que vou mostrar pra vocês Pera aí Eu vou baixar toda a câmera Já sei como é que eu vou mostrar Eu vou baixar toda a mesma câmera Aqui Aqui Muito mais A skin ainda não pega Eu acho que não pega Mas eu tenho que deixar perfeito o ângulo Deu Olha, gente Tá pegando? Deve tá, né? Gente, tá muito bom no cabelo Eu fiz uma graçação já, gente Ele ficou muito bom Gente, agora me dê dicas Agora de alimentar Meu Deus Que meu Deus Que meu Deus Que meu Deus Aqui Gente, deixa ideias de penteado Pra eu fazer com o meu novo visual, gente Beijo no ovo Tô zoando, tô zoando, gente Aqui, deixa eu mostrar Deu Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito, muito Mesmo que vocês tenham gostado Se não gostou Deixe seu like Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aqui no canal E não se esqueça de como é Esse vídeo com um amigo Então, tchau Eu amo muito vocês